Olá Lucas, eu tô aqui, velho, eu tô aqui Lucas, 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 Lucas Agora, agora, eu tô num plantão aqui e bora ver, dá onde é esse povo, tu é de onde? Esse cara de reação do Dantas e ele olha a minha história direto E tu é de onde, moleque? Itabaiana, cidade do Caminhão Se fosse pra cantar uma música, tinha que cantar aqui música Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe todas as feridas Me ensina a bênção de idade Quero amar somente a ti Porque a senhora é meu bem maior Faz um milagre em mim Minha gente, minha gente Lucas, ele é uma pessoa que ele é meio que insegura Sabe que ele é um menino de longe Que é um menino cheio de amor, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo que vocês vão mostrar que ele não tá sozinho Minha gente, minha gente, deixa eu te contar pra vocês Lucas, ele é uma pessoa que ele é meio que inseguro E você sabe que ele é um menino de luz Que é um menino cheio de amor, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês pra mostrar que ele não tá sozinho Lucas, eu não tô sozinho Olha a filhacinha, cadê? Lucas, me chama E se fosse, como é teu nome? Sara Se fosse pra cantar uma música, você ia cantar que música? Chorei na baquera da gente Vai cantar um pouquinho Chorei Na baquera da eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Na base da minha morena, chorei E assim, agora a gente tem uma intrusa Lá do que ela fala Minha mãe, se fosse pra cantar uma música, minha mãe Eu falei que eu tô aqui, música Cadê seu namorado, moça? Vai cantar um pouquinho, vai Pronto Essa já é direto pro chuveiro E aqui tem duas coroas, que tá com o quê? Foco de glória aqui Eita, foco de glória aqui É babado, viu? Feito de que hora vocês estão aqui? Cinco da manhã, papai Eita, você existe, né? Melhor, a gente tem É Virri, goligoli E vai começar, viu? Estou indo agora Nas correrias, meu amor Faz essa animação babadeira Eu vou firmar lá pra vocês Não percam os históricos Vai sair muita reseda Vai ter muito babado Vai ter muito Chuveiro ou dinheiro? Chuveiro ou dinheiro? E aqui já tá vindo, gente Todo babado, todo babado A coroa gera, sim Aí depois tá querendo aposentadoria, né moleque? Um pouco desse Ela gera, sim Sim, até o chão, até o chão, vai Vá, vá Vá, ganhando 50 reais Ganhando 50 reais, foda Cripação, ganhando 50 reais Ganhar 100 reais, trabalhando 100 reais, a senhora E eu vou chamar essa daqui Você vai subir, se rebolar Se você gostar, você vai ganhar 100 reais Topa, topa Pegue ela aqui Põe a 50 reais Da bagulha, da bagulha, da bagulha, da bagulha Táwno com as duas, bagulha, da bagulha A ver quem é que está, entra em biciãn, olha que oitado, quem é seu nome Boca de Miguel Boca de Miguel Boca de Miguel Boca de Miguel Boca de Miguel, botou o seu, você não botou o Tonianador Eita Deboçada Vai dar 100 reais Aqui dançar melhor Então primeiro O que vai começar? Ela vai começar? Então venha pra cá Venha pra cá DJ Aumenta o som que ela vai começar Aumenta o som que ela vai começar E ela tá fazendo aqui o fixo do prêmio Sim, olha aqui, olha Sim Arrasou, arrasou, sim Veja só Quem vai decidir é o público E vamos começar Quem acha que essa merece ganhar, levantar a mão Quem acha que essa merece ganhar, levantar a mão Agora bora né moçada Vá, diga o seu pique Vem aqui, tua bichinha não sair Já chegou desse jeito Sabe o pior do que já chegou? Vamos fazer assim Essa vai ganhar 100 E essa vai ganhar uma produção no ânima Pronto, é É É Agora Agora, coitado do ânima Viu, tá? Deixar isso aqui com ponto Cadê a Michelle? E agora eu e minha mãe Vai jogar o da Minas E vai ser assim Quem conseguir mais estrelinha No caso, ganhar Paga o sorvete pra outra pessoa Entendeu? Tá pegado Tá pegado? Bora? Bora lá Bora lá Ela já começou aqui, né? Bora lá Perdeu Agora é minha vez, né? Ela perdeu Agora é minha vez, né? Vocês viram que minha mãe perdeu, né? Se eu pegar 3, eu já ganho dela Aí já paga o sorvete Aí eu, eu peguei 5 Vai ter que pagar o sorvete Então aqui já você passa a casa Minha gente, minha gente Botei 80 centavos, né? Então aqui no posto não sei aqui Né? Feito eu disse a vocês, né? Bora ver o quanto eu vou fazer Olha aqui, olha Com 80 centavos Bora ver o quanto eu vou fazer Um grande ganho, né? Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora ver o quanto eu vou fazer Com 80 centavos, minha gente Com 80 centavos Ganhei 24 reais Tá vendo, minha gente? Simples, fácil e rápido E fácil de carregaçar É totalmente grátis A partir de 1 real Você já começa a depositar E já começa a jogar E a partir de 10 reais sacar E isso mesmo E o melhor da exportação Porque ele não desconta no seu saque E sim, pode sacar quantas vezes você quiser ao dia